Não, mano, calma aí. Assunto sério agora, hein? Qual o cabelo do Neymar mais da hora? Vamos ver aqui um por um. A gente tem o Neymar tradicional, que é esse aqui que ele tá ultimamente. Meio careca, hein, Neymar? Temos o Neymar de dread, que não durou quase nada porque os caras começaram a fazer bullying com ele, coitado. Neymar com cabelo moicano semi-platinado? É da hora, mas não é meu preferido, não. Neymar no começo do PSG? Já tá começando a ficar meio calmo. Neymar careca no Barcelona? Esse aqui é sinistro. Inclusive foi com esse corte que ele fez aquele golaço que merecia o Puskas, mas acabou não ganhando. Temos o Neymar 2011 de moicano? Até o diabo tremia quando vê esse homem aqui. Tem o Neymar das Olimpíadas de 2012? Moicano de novo com uma franja na frente? Assim, todo mundo acha escroto, mas tem seu charme. Pronto, falei. Temos a versão Neymar mais maduro ali, com a barba grande? Porque ele tava bonitão nessa época aqui, é brincadeira, tá? Quem negar tá mentindo. Tem também o Neymar de cabelo rosa? Esse aqui me ganha muito. Neymar com cabelo que ele se apresentou no Barcelona em 2013? Moleque, o que isso aqui foi tendência e todo mundo fez é brincadeira. Um cara de tomoda nessa época, tá? Neymar com cabelo é... Como é que eu explico isso aqui? Na moral mesmo, que bagulho esquisito.